Como este quadro que eu estou a fazer não é muito grande, tem um metro por um metro, não é quadro que o vá a meter mesmo no chão, por isso fica por esta altura. Como normalmente panos brancos, para não me cansar os olhos, quando estou a pintar, se vejo muita cor à volta, fico cansada e mais que tudo fica influenciada pelas cores que já estão pintadas nos outros quadros e acabo por fazer coisas muito parecidas dentro dos mesmos tons e tento ao máximo fugir disso. Agora, esta pintura já teve duas camadas antes, foi este preto mais sólido e este cinza mais transparente e fiz, desenhei por cima, um equilíbrio entre cheios e vazios, as tais bolas. Umas serão cheias, outras serão apenas o risco que circunda. É aqui que começam os problemas da vida, porque a partir da maneira como ficar uma, depois todas as outras terão repercussões, ou as outras terão repercussões em todas. cada vez mais em que a vida é toda muito mais tecnológica e com regras mais firmes em relação a essas tecnologias, agrada-me que o meu trabalho tenha essa possibilidade de ser mais livre, de poder não ter regras, tal e qual que caiu esta pinta e eu não estava à espera e faz parte, agora já faz parte, a menos que eu limpe rápido, mas não vejo porque é que não há de ficar. Mas agrada-me esse lado de liberdade controlada ou liberdade com educação, se fôssemos falar, em termos de relacionamentos humanos. E são estas surpresas que fazem que eu gosto de pintar. Gosto de pintar pelo lado da surpresa, gosto de pintar pelo lado técnico, enfim, da matéria, de pintar mesmo, de utilizar tintas, gosto de fazer com que os meus quadros influenciem a vida das outras pessoas pelas sensações que lhes provocam. Penso que este já está, já está, já está, já está. Acabei de fazer uma primeira parte, haverá uma segunda parte, mas esta segunda parte só poderá ser amanhã, é por isso que eu pinto com tinta acrílica, porque a tinta acrílica seca com muita mais rapidas que o óleo. Eu durante muitos anos pintei com óleo, mas tinha de utilizar secantes e mesmo assim levava dias a secar e, como o meu trabalho é muito imediato, eu preciso ter tintas que sequem rápido e, da mesma maneira que sequem rápido, eu não posso estar só com o quadro a fazer, porque senão estava aqui uma hora e ia-me embora. Uma hora não dá para desenvolver quase nada. Tira-se a camisa, põe-se a camisa, põe-se a boina ou não se põe a boina, assente-se as luzes, dá-se comida ao gato e, entretanto, já fui a hora. Portanto, é preciso muito mais do que isso, é preciso depois estar a olhar para a tela, é preciso ver o material a usar, a tinta a pôr. Seca um dia, entretanto vou a fazer outros e volto no dia seguinte. Depende do espírito, pode ficar completamente diferente, porque posso nesse dia já estar com um tipo de cabeça, ao fim ao cabo, muito diferente do que no dia anterior. A história de que a inspiração vem enquanto inspirada e só nessas alturas a que se trabalha não funciona comigo, não com certeza e com a maioria das pessoas também não, porque é preciso prática, prática, prática para a pessoa perceber até que ponto os materiais e nós conseguimos lidar uns com os outros, como é que conseguimos trabalhar uns com os outros. Portanto, eu quando aqui pinto o cantinho até o final, é porque sei que este precisa de ser pintado até o final. No entanto, este sei que não é. Porquê? É uma questão de prática, de hábito de eu falar com as tintas ou das tintas seriam o meu vocabulário. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.